Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e mais um Boas Novas no ar, hoje nós temos um programa sensacional, um grande amigo aqui, que olha, tem inspirado o Brasil inteiro com suas autorias de livros, algo sensacional, focado na pessoa, no desenvolvimento, a luz da Bíblia, sempre que é algo muito bom, daqui a pouco eu apresento ele, antes deixa eu ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo jóia, André. Mas eu sei que Deus levanta os semeadores, né Ronaldo? É isso aí André, graças a Deus os semeadores não têm nos deixado nas mãos, Deus tem dado condições, tem dado graças a eles realmente, e além da questão da digitalização aqui no Rio de Janeiro e de todo o Brasil, né, que é necessário, mas você tem enfatizado nos últimos dias devido ao switch off aqui que aconteceu no estado do Rio, nós sabemos que a Boas Novas está em todo o Brasil. E tem uma coisa interessante André, que às vezes a gente acaba esquecendo, né, que é o caso aqui do Nildo Gonçalves, ele é da região metropolitana lá da Bahia, nordeste do nosso Brasil, grande abraço aos nossos baianos, ele assiste via parabólica, né, quase o pessoal anda esquecendo, mas o sinal da Boas Novas, o digital já está na parabólica já, né, há muitos anos realmente já, o sinal digital, que tem receptor digital de TV parabólica, né, pelo sistema de parabólica específico, aí procura essas casas de antenas que ele sabe orientar direitinho ali, aí o pessoal assiste a Boas Novas, tá certo? Então, até antes de todo esse processo de digitalização da TV aberta, né, então está disponível gratuitamente, sem pagar assinatura nem nada, a pessoa adquire ali o seu equipamento e ela é seu, não é verdade? Assiste outros canais, inclusive, André, não é só a Boas Novas, para quem de repente acha que vai ficar assistindo apenas a Boas Novas, ainda leva o pacote de muitos outros canais de TV aberta no Brasil, tá bom? Então, um grande abraço para o Nildo, fica esse toque também, pessoal que ainda não está assistindo no digital, e também ainda na Bahia, ficando por lá, que os baianos estão presentes no programa hoje aqui. É a Dona Maria, que pede oração, e a Daniele Nascimento, que é de Salvador, Bahia, pedindo oração pela vida dela também. Então, o semeador semeia financeiramente para Boas Novas continuar avançando, semeia oração também, fé no coração do nosso povo brasileiro também, tá certo, André? Fica aqui aguardando a ligação do pessoal, o zap, o e-mail, vem semear, gente. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo, todos os semeadores da Bahia, do Norte e do Sul, e eu vou continuar mexendo com os do Rio de Janeiro agora, digitalizamos, precisamos muito da contribuição de vocês para arcar com os cursos dos transmissores aqui, para botar no ar, nós precisamos investir como se fossem três canais, por causa da topografia do Rio de Janeiro, então a gente precisa de três equipamentos, três antenas, três tudo, então é um pouco mais complicado, mas Deus tem levantado pessoas, e eu quero já agradecer também todos vocês aqui do Rio de Janeiro, que está digital, no canal 5.1. Vou para um rápido intervalo, e na volta eu quero que você conheça a história, e também a gente vai falar um pouco sobre o que Deus pode fazer através de uma pessoa, e como uma pessoa também pode se manter motivada e motivar outras pessoas, principalmente, sabe, que é em gestão pública, olha que interessante. A gente volta já já, não sai daí. Olha, é uma alegria muito grande receber aqui um amigo, e uma pessoa que Deus de fato tem levantado para capacitar outras pessoas, para disseminar conhecimento bíblico, empresarial, e também para ajudar a sociedade hoje, só falando de Rubens Teixeira, ele é hoje presidente da Conlub, também é escritor, professor, consultor e palestrante, assíduo aqui da Rede Boas Novas, hoje, claro, com um tempo muito concorrido, mas eu consegui trazê-lo comigo. Muito obrigado pela sua presença, hoje é uma honra te receber para a gente bater esse papo aqui de novo. Deixa eu iniciar por algo que eu acho que é uma paixão sua, que talvez para quem te conhece demorou para chegar na sua vida, mas como chegou, agora está aparecendo uma avalanche. Você gosta muito de escrever, ou seja, de materializar o conhecimento e a disseminação do conhecimento. Não demorou não porque você ainda é jovem, é novo, mas é uma paixão sua? Olha, André, o paixão que Deus me deu, porque você tem um currículo de fato muito extenso de aprendizado, uma pessoa muito aplicada e tudo, mas você gosta de passar esse conhecimento através da literatura, da escrita. É importante para você isso? É. Deixar aquilo, o que Deus passou, até para, eu acho, para motivar outras pessoas que Deus levantou e eu falo muito isso. Antes de morrer, gente, deixa, mas o Morão falava isso, né? O local mais, e você também trabalha com isso, o local mais rico no mundo, não são as jazigas de diamante, nem os poços de pré-sal e tudo, é o cemitério. Por quê? Porque tem tanto livro que não foi escrito, tanta música que não foi composta, tanto quadro que não foi, porque Deus dá essa criatividade, esse conhecimento. É bom que as pessoas deixem isso para todo mundo, para todo mundo ter acesso ao conhecimento que você teve. Então, primeiro eu quero agradecer a Boas Novas mais uma vez a oportunidade, você, André, toda a Rede Boas Novas. A alegria de estar aqui, porque eu sei que é uma rede não só democrática, mas também com valores como os nossos, valores cristãos. Então, de fato, escrever é maravilhoso. Eu me tornei um escritor de livros, não tem muito tempo, 2012, e já tenho livros escritos em 14 países, na Europa, nos Estados Unidos, Ásia. Então, isso para mim é extraordinário. Eu tenho certeza que tudo isso aconteceu, porque Deus interveio e eu sei que Deus me ajudou. Primeiro livro que eu escrevi virou um best-seller, primeiro colocado no Brasil e na Letônia. Já lançou Estados Unidos, Romênia, Hungria, Filipinas, Coreia do Sul, México, Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. Primeiro livro que eu escrevi, ganhou o mundo inteiro, vamos dizer assim, em várias partes do mundo. E depois tem outros livros, como Como Vencer, Quando Você Não É o Favorito. Que é sensacional. Poxa, foi uma bênção também. Sensacional. O As 25 Leis estourou, depois o Como Vencer também, muito bom, tem pela editora Sextante, que é a maior editora do Brasil. Eu registrei uma editora para lançar um livro sobre o Brasil, porque eu não queria interferência de ninguém no livro. Desatando Nó do Brasil. Eu fiz isso, acredite. E se eu não fizesse isso... E continua atual. Foi que ano que saiu Desatando Nó? Eu escrevi esse livro no ano passado, agora se eu não lançasse pela minha editora, ou seja, muito rápido, sabe o que ia acontecer? O Kenneth Rogoff, ex-economista, chefe do FMI e professor de Harvard, escreveu nos Estados Unidos, seis meses depois que eu lancei no Brasil, o livro dele falando a mesma coisa acerca de dinheiro digital. Se eu não lanço no Brasil, como o Kenneth Rogoff, qualquer hora pode ser o Nobel de Economia, um top internacional, eu vou dizer que eu copiei dele. E, de fato, o meu só na frente. Eu posso até entrar nisso, eu acho que é uma questão até própria minha, eu estava começando. A gente fala um pouco sobre essa questão, rápida, não sei se você é corrompido, mas agora que o pessoal está começando a descobrir esse negócio de Bitcoin, e ninguém entende um pouco disso, da questão do dinheiro digital, de troca. A gente tem que até ter cuidado como isso funciona. Eu vi o Bitcoin, poxa, mas não tem regulação. Eu falo, poxa, isso é complicado para lavar. Como é que funciona e quais são os perigos também? Porque já existe algum tipo de dinheiro digital, mas não é regularizado. Eu não sei o que é esse Bitcoin, para onde vem, para onde vai, quem é que cria, quem é que regula, quanto vale. Parece que um Bitcoin é 27 mil reais, sei lá quanto é que vale um troço desse. De onde vem isso? Você acha que, de fato, para fim de crimes financeiros, de roubo, de tudo, digitalização da moeda? Bem, deixa eu explicar. É muito comum as pessoas fazerem essa associação com dinheiro digital, com Bitcoin. Pois é. Bitcoin, na verdade, não é uma moeda fiduciária, de curso forçado. O que é uma moeda fiduciária? É que é de curso forçado real, é de curso forçado no Brasil. Dólar americano, é bancado pelo Banco Central americano, curso forçado lá, enfim. O Bitcoin não é uma moeda fiduciária, é um produto, é uma moeda que é privada, vamos dizer assim, não dá nem para chamar moeda, é um produto do mercado financeiro. É difícil definir. Ele é usado para a prática de crimes também. Por quê? Porque ele não é controlado por nenhum Banco Central. Tráfico de drogas, qualquer crime que envolve dinheiro, é útil. O que eu falo de dinheiro digital é tornar a moeda fiduciária digital. Por exemplo, mais de 50% das operações de compra e venda no Brasil já são feitas de forma eletrônica, cartão de crédito e débito. Se nós tornarmos, reduzirmos a possibilidade de saque eletrônico em caixas eletrônicos e reduzirmos a produção de dinheiro, que o custo é altíssimo de produção e distribuição do dinheiro, nós vamos estar economizando dinheiro. Agora, a grande importância do dinheiro digital, do Banco Central tornar o real eletrônico é o seguinte. Você vai acabar com o custo de produção e distribuição de dinheiro, vai acabar com o assalto a banco, assalto a carro forte, saídinha de banco, explosão de caixa eletrônica, lavagem de dinheiro, troca de drogas. Está aqui o pendrive. Vai ter que roubar pendrive? Não, não tem como. Não tem como. Se o cara falar assim, assalto, passa o dinheiro para a minha conta. Então, vai passar e aquilo que vai prender no dia seguinte, o dinheiro vai voltar para a sua conta. Porque é tudo eletrônico. Então, vai inviabilizar. Eu falei isso quando eu era diretor da Transpetro, que eu queria ver um corrupto botar dinheiro virtual na mala e sete dias depois não tiraram do carro. Bingo. Acertei. Então, na verdade, essa prática, eu tenho dito isso, se o Brasil vai adotar, querendo ou não. E outra coisa, não adianta dizer que é besta, não. Sabe por causa de quê? Porque quem vai dar autoridade à besta? É o próprio Deus. E a besta não é uma tecnologia. Vai usar toda a tecnologia. Agora, se de fato você quer ser politicamente opositora da besta, vou te dar uma dica. Não usa computador, não usa cartão de crédito, não usa banco, não usa nada eletrônico. Agora, você vai ficar isolado, mas você não vai inviabilizar a besta, porque quando Deus der autoridade para ela, ela vai atuar. Então, na verdade, é tecnologia, é algo que é seguro. Agora, sobre o livro, deixa eu finalizar, sobre o livro que você me perguntou, o meu mais novo lançamento. Ele falou, o sucesso do seu negócio é você. Poxa, tá, graças a Deus, tá indo muito bem. É uma temática que tem focado, e até em outros também, como vencer quando você não é favorito. Tu foca muito na pessoa e não nas estruturas. Isso. Porque muitas vezes a gente se garante nas estruturas para ter algum tipo de sucesso. Não é assim que acontece, principalmente nos grandes que é esse sucesso, ou pessoas que você estuda, enfim, né, e conhece. É a pessoa, a pessoa que faz o negócio, não o negócio que faz a pessoa. André, você falou tudo. Vou dizer para você, telespectador. As pessoas mais bem-sucedidas, que têm mais sucesso, um, sabem perder. Dois, é perseverante. Se você não sabe perder e não sabe apanhar, eu digo, você não está preparado para o sucesso. E se não perdeu é porque você ainda não teve sucesso. Não enfrentou nada. Tem que perder. Não enfrentou nada. Agora, vou dizer uma coisa também importante. As pessoas mais derrotadas que eu conheço, que têm o diploma de derrotado, a culpa de tudo que acontece na vida dele é de alguém, nunca é dele. Então, se você assume para si a responsabilidade dos seus resultados e você enfrenta as suas fragilidades e você observa os outros e vê o que as pessoas mais bem-sucedidas fazem e como elas erraram para você evitar errar e buscar acertar, você está no caminho certo. Então, meus livros, eles apontam isso. Como vencer quando você não é o favorito. Não é baseado só na experiência minha, que já apanhei muito, apanho muito. Na verdade, eu queria dizer que eu sou um especialista de apanhar. Eu já me especializei tanto que eu até provoco, pode me bater, que eu suporto, porque eu já sou treinado para apanhar. Então, é o primeiro ponto. Resiliência. Como vencer quando você não é o favorito é um manual de resiliência. Eu digo para as pessoas como elas devem agir, como devem se comportar e até como devem disciplinar o seu pensamento para quando estiver na adversidade, estiver por baixo, como devem se comportar para perseverar e vencer. E no sucesso do seu negócio é você, são dez lições que eu uso de pessoas que foram bem-sucedidas, pessoas que enfrentaram adversidades extremas e são grandes nomes. Abraham Lincoln, Ayrton Senna, o fundador do Facebook, Bill Gates, todos esses caras passaram e passam dificuldades. Então, a pessoa é vencedora, não é porque ela nunca perde, é porque ela perde várias vezes e persevera e encontra o caminho do sucesso. Tem uma frase que eu achei que tudo a ver mesmo é muito falado em redes sociais, eu gosto da cidade, que fala assim, uma pessoa que falou, acho que foi um jogador de basquete na verdade que falou isso, ele falou assim, eu nunca perdi, porque quando eu enfrento uma dificuldade, ou eu ganho ou eu aprendo. Então assim, é aquilo, não é perda, é aprendizado. Então, esse cara fala, eu já sei pelo menos 150 maneiras de como não fazer algo. Acho que o Tomazé falava alguma coisa assim, mas você demorou muito para descobrir, não. Na verdade, eu já descobri 350 maneiras de como não fazer, mas um dia eu vou descobrir de como fazer esse troço. E não como vencer quando você não é o favorito, eu digo o seguinte, quer ver, como é que você sabe que o cara é perseverante? Como é que você descobre? O que é um perseverante para você, telespectador? Eu falo, se você perde 50 vezes e ganha na 51ª, eu sei de duas coisas, uma que você é vencedor e a outra é que você é perseverante. Se tu ganhar de primeiro, eu não sei se você é perseverante. Eu quero ver você ganhar das 51ª. Ganhar na primeira é saudável, é legal, é bom, mas eu quero ver você perder 50 e tentar 50 a 51ª. Agora, isso também não quer dizer que ele tem que buscar perder loucamente. Jogue sempre para ganhar. E quando você perder, levante a cabeça e aprende com seus erros e persevere. Aprender com os erros e com os erros das outras vezes também, né? Tem que lembrar, o cara fala assim, a diferença da sabedoria de um cara sábio e de um cara inteligente. O cara inteligente, ele aprende com os próprios erros. Errou, poxa, já aprendi. Sabe quem falou isso aí? Bismarck. Bismarck, o estadista alemão. Falou, os tolos, ele foi um pouco mais duro, né? Os tolos aprendem com as próprias experiências. Eu aprendo com as dos outros. Eu sou meio Bismarck, eu fico olhando e tentando acertar. E o sábio, o sábio não aprende com os erros dos outros. Isso é muito bem falado. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto, ainda com o amigo Rubinho Seixeira, falar um pouco sobre o livro e também sobre gestão pública. Eu acho que no Brasil é um dos maiores desafios. Como você mantém motivado servidores públicos? É muita gente que está envolvida. Como é que você lidar? Com a empresa é um pouco mais fácil, às vezes, porque é salário, irmão. Cadê resultado? Manda embora. Quando você lidar com a coisa pública, é um pouco diferente. Como você mantém as pessoas motivadas? Ainda mais sobre ataque. Porque, às vezes, uma empresa, não tem tanto ataque. O servidor público, a mídia batendo, os lados políticos e partidários batendo. Como lidar com essa situação, principalmente no Brasil, onde a percepção pública é um pouco complicada mediante tudo isso que a gente está vendo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estou de volta com o Rubens Teixeira. A gente falou no primeiro bloco um pouco sobre os livros e tudo. Deixa eu pegar um pouco da percepção, porque eu acho que o sucesso do seu negócio é você é uma mentalidade até. E, levando isso para a coisa pública, eu posso falar que o sucesso de uma sociedade, o sucesso da sociedade é do prefeito, é do governador, é do presidente. Não é de cada um de nós o sucesso da sociedade que a gente vive passa por nós antes de chegar em uma pessoa. A gente tem muito dessa de jogar a culpa para um governante. Claro que ele tem uma parcela, sim, de responsabilidade. Mas o sucesso de uma sociedade começa com todo mundo. Essa acho que é uma percepção que as pessoas têm que ter de uma mentalidade. E eu inicio fazendo essa pergunta. É muito desafiador a gestão pública no Brasil, por todas as esferas. Percepção pública, mídia. A guerra pastidária, de certo modo, no Brasil também é muito acirrada. Como você está à frente de pessoas, de instituições públicas e mantém as pessoas motivadas? Não conheço muito sobre gestão pública, mas existe estabelecimento de metas, de tudo, de correr, de premiação, de bônus, ou às vezes até de, olha, você vai ser sancionado de alguma maneira porque não alcançou. Como lidar com a gestão pública e manter a coisa funcionando? Porque é muito grande. Você por muito tempo serviu ao município como secretário, agora está servindo também a frente de uma das maiores instituições de maior responsabilidade do Rio de Janeiro. O que você tem aprendido também, eu acho que é um aprendizado muito grande, e como você tem entendido a gestão pública dos maiores desafios? É, na verdade, Deus me deu uma oportunidade maravilhosa, né? Eu fui da área combatente do Exército, depois eu fui da área tecnológica do Exército. Forjou mesmo. Banco Central, da Economia, diretor da Transpeta no período de extrema crise que aconteceu lá do ponto de vista ético e moral, e secretário da Prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade inteira, e agora presidente da maior organização de limpeza da América Latina, que é a Conlurbe. Ela é como se fosse o terceiro orçamento da Prefeitura. Ou seja, ela é maior do que todas as secretarias, menos duas. Então, empresa gigantesca. E se bobear até pelo Brasil, ela é maior do que o orçamento de prefeituras. Você é um prefeito de uma cidade, talvez da quarta maior, quinta, sexta... Dois bilhões de orçamento. Dois bilhões. Tem muitas cidades que não chega perto disso. Muitas, muitas mesmo. Talvez, com certeza, a maioria das cidades do Brasil tem um orçamento menor que esse. Colaboradores, então, são milhares. São cerca de 27 mil. Então, é muita gente. O que acontece? A gestão pública, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. E o que serve a corrupção? Vou explicar de uma maneira geral. A sociedade, muitas vezes, escolhe o corrupto, ou então escolhe muitos corruptos que influenciam. E esses corruptos, eles têm um poder de influência. Eles chegam lá através, inclusive, da corrupção da sociedade. De que maneira? Eles vão lá e dão dinheiro e compram voto. O cidadão que vende o voto, ele é pior do que o corrupto. Porque ele foi o cara que botou... Ele é o patrão do corrupto. É o corrupto chefe. Está certo? Porque ele pegou um dinheiro para botar um corrupto. Esses caras, eles precisam roubar mais para a próxima eleição, eles comprar mais votos. Porque o corrupto, o cidadão corrupto, e não são poucos, está lá com o biquinho aberto, esperando dinheiro e pedindo dinheiro. Os cidadãos corruptos, eles pedem dinheiro em período eleitoral. São corruptos de pior espécie. Está certo? São piores do que o corrupto. São todos? Evidentemente que não. Claro. E o que acontece? Esses corruptos, quando chegam ao poder, a bagunça serve a eles. Porque a desordem, a falta de transparência serve ao corrupto. Porque é difícil enxergar os órgãos de controle. Não há Ministério Público, não há Polícia. Se prender todos os corruptos no Brasil, contando cidadãos, políticos e empresários, vai quebrar o Brasil por falta de dinheiro para comprar comida para dar para eles. Porque é muito corrupto mesmo. Por isso que o dinheiro digital, que eu falei antes, inviabiliza a corrupção, porque rastreia o dinheiro. E corrupto vive de dinheiro, está certo? De desviar dinheiro. Então, a desordem. Então, se você organiza. Quando você bota um corrupto no poder, eles geralmente botam pessoas despreparadas ou preparados e corruptos também nas funções. Que fazem o que eles mandam, não explicam nada, dificultam deixar rastros. Eles não botam rastro no que fazem. Dão ordens ilegais e a pessoa, para não perder o poder, cumpre de boca e aí estabelece a desordem. Então, esse caos no Brasil, ele é comum, lamentavelmente. A gestão, o problema no Brasil, são dois problemas muito crônicos, muito mesmo. Que é o que a gente... Corrupção é o primeiro que... Corrupção é o primeiro, que joga dinheiro fora. E tem um outro que eu falo no livro de Zatão do Brasil, que é o desperdício. Que deve jogar tanto dinheiro fora quanto a corrupção. Porque a má gestão pública, retrabalho, pessoas despreparadas... Incompetência. Porque se uma pessoa for muito honesta, mas for despreparada, ela vai desperdiçar dinheiro, vai fazer coisa errada, não vai fazer o que tem que fazer. Ela não conhece de gestão. Gestão não é uma coisa... É uma coisa técnica. Montar um time bom e saber cobrar exige muitas horas de trabalho. Exige conhecimento técnico. Não é uma coisa intuitiva só. Então, as pessoas que vão ser gestoras públicas boas, elas que são tecnicamente preparadas e que trabalham muito. Não tem plano B. Se você conhece um gestor público que não fica na sua cadeira, que é inacessível, que não trabalha muitas horas, eu afirmo que ele é um mau profissional. Se a gestão dele é boa, é porque é ilusoriamente boa. Poderia ser muito melhor. Quem vai para a área de gestão, seja ela pública ou privada, o cara é presidente de alguma coisa, é chefe de alguma coisa. Existe pesquisa nos Estados Unidos. Quanto mais alto nível e hierárquico, mais horas de trabalho o gestor tem. Então, se você conhece um cara de nível elevado e que trabalha poucas horas ou trabalha menos que os seus próprios colaboradores, então ele é um péssimo gestor. Eu afirmo sem ter nenhum medo de errar. E se você acha que ele é um bom gestor, ele está te enganando muito bem. Essa é a realidade. Então, assim, no ambiente desse de gestão pública, como você blinda colaboradores? Porque no Brasil eu acabei de falar também, fora a corrupção, a questão interna tem a explosão. Tem a implosão, mas a explosão interna. Mídia batendo por questões políticas. Vamos falar, a gente fala aqui, não, mas toda a mídia, não só fora aqui, mas no Brasil, fora, eu acho mais interessante estar nos Estados Unidos, porque eles dão uma cara tapa e entendem. A gente é e acabou. Aqui diz que não é e é. E é. O pior do que ter lado é a mídia corrupta. Porque um dos principais instrumentos da corrupção é mentira. Veja como é que se destruíram os grandes sistemas de corrupção. Com delação. E tem que ser verdadeira. Então, a mentira serve à corrupção. E por onde circula a informação? Pela mídia. Então, a mídia, em boa parte, e eu não estou generalizando, ela é altamente corrupta e tendenciosa. Eu digo altamente. Digo, mídias importantes mentem sabidamente que estão falando a mentira. E quando você vai lá, é tão sério isso que, recentemente, uma das maiores emissoras de rede e televisão do Brasil pregou uma mentira a meu respeito e disseram que não ia me colocar no ar, quando eu fui para o Facebook, falei, existe uma emissora tal que está mentindo e existe jornalista fazendo um serviço sujo para ela e eles me botaram no ar. Mentem sabidamente, cuidado, quando você, uma mídia correta, quando ela fala alguma coisa, ela bota o gestor para explicar. Por isso que eu evito mandar nota. Eu gosto de falar ao vivo. Porque se a missão é dura, se a situação é difícil de eu responder, eu estou ali ao vivo. Agora, existem muitas mídias tendenciosas. Não, olha, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós tivemos o ex-governador que tomou a maior pena dada política no Brasil. A mídia apoiou ele. E eu pergunto, apoiou inocentemente? Na minha avaliação, não. É a parte corrupta da mídia que não é pequena, não é desprezível. E eu não estou generalizando. E aqui eu não estou culpando os jornalistas. Eles não. Muitas vezes são vítimas dos órgãos de comunicação que fazem com que ele faça o serviço sujo. Ou seja, fora tudo isso, corrupção e coisa interna, tem percepção pública, e a gente falou um pouco sobre isso, e guerra de mídia, que é quem mais influencia a cabeça de pessoas. Então, esse é o desafio grande de um gestor público. E vamos mudar isso. Que Deus me tira a atenção. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.